Carnaval aqui no Maracanã, Clube Atlético Mineiro, campeão do mundo, clube Atlético Mineiro, campeão do futebol, tricampeão do mundo. Muitas vezes estivemos no túmulo, ainda que a injustiça tenha cruzado o nosso caminho e sentimos a dor na hora. Mas uma coisa que nunca fizemos foi desistir. Isso nunca. Porque o nosso malote sempre foi a nossa essência. A gente não abaixa a cabeça. A nossa casca é grossa. Fomos forjados na tempestade. Enquanto houver sangue alvinegro nas nossas veias, a gente não desiste. Por isso, sempre fomos vitoriosos. Só chegamos até aqui porque vencer nunca foi um sonho. É uma realidade. Quanta gente que a gente ama foi embora esperando esse momento e não viu. Então é hoje. Festa na terra. Mas também tem festa no século. 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 Amém.